Bom dia, bom dia, 4 de maio, nós aqui mais uma caminhada, acesso do pescoço já está liberado, graças a Deus, segunda fase do tratamento concluída galera, quando eu falo pra vocês que Deus é maravilhoso, tem uns que não acreditam em Deus né, mas pode acreditar que Deus é verdadeiro. Às vezes você está sem fé, não perca a sua fé, Deus é maravilhoso, Deus abençoa muito, sabe, e eu vou entrar aqui pra capela, que lá no corredor está barulhinho demais, Deus, olha aí ó, estamos aqui, estamos aqui dentro da capela, Deixa eu falar pra vocês aqui, ó, tem muita gente que chegou a comentar nos comentários aqui do meu status, teve um cidadão que comentou assim, Rapaz, isso não adianta a gente lutar não, se a gente não dá conta de vencer isso não, a pessoa não pode pensar assim, sabe, a gente tem que ter fé, a gente, Quando a maioria das pessoas está com fome, a gente está com fome, a gente não pega um prato de comida e entra nele com vontade, então, a fé é assim, você tem que ter vontade de vencer, você entra com vontade na fé, Graças a Deus, graças a Deus, segundo período, segundo ciclo do tratamento concluído, são quatro ciclos, e daqui um dia eu vou estar de alta, né, tirou, tomei a quimioterapia, né, A segunda agora foi seis bolsas ou dez, alguma coisa assim, de quimio, e graças a Deus, ó, sucesso, tirou daqui o acesso, né, do pescoço e passa por aqui, o braço, Agora, se precisar de algum medicamento é por aqui, mas o braço é pela veia e do coração, então, é, 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 eu tenho só que agradecer a Deus, mais uma vitória, Eu falei lá no início do meu tratamento, a vitória é minha, a luta é braba, a luta diária é difícil, mas a vitória é minha, E a vitória vai ser minha mesmo, então, a única coisa que eu peço todos que estão vendo esse vídeo, nunca perca a fé, Rezarmos e orar é com fé, porque se pegar uma bíblia para poder ler e não tiver fé, Pode ler uma revista, veja, uma revista de papagana, diz aquilo, vai ser a mesma coisa, então, quando se trata de Deus, a gente tem que ter fé, e orar e rezar com fé, Para poder Deus nos abençoar, então, assim, essa doença, essa leucemia, ela não me pertence, nunca me pertenceu, por isso que ela sumiu do meu sangue, Ela desapareceu, porque Deus é maravilhoso na minha vida, eu tenho muita fé em Deus, que eu vou sair daqui curado, em nome de Jesus, Então, galera, nunca perca a fé, tá? A fé, ela move montanhas, e vou deixar uma dica aqui, ó, sentiu uma dor de cabeça muitos dias, Uma urina diferente, uma dor de cólica brava, que nunca sara, nunca deixe o problema ficar velho, a melhor prevenção, o remédio mais barato que tem, chama-se prevenção. Eu dei dengue, e fui lá fazer os exames da dengue, para tratar a dengue, e através da dengue eu descobri a leucemia. Então, se eu fosse fazer o tratamento em casa, tomar isso aqui, luto por conta própria, poderia ter curado a dengue, e não sabia da minha leucemia, Talvez eu não estaria aqui fazendo esse vídeo para vocês. Então, passou mal, muito tempo persistindo, uma dor, uma dor, uma dor, procura um médico, Porque uma dor de cabeça, uma dor do lado da barriga, uma dor no dedo, um trem, é sete dias, depois de sete dias tem que sumir. Ah, mas tem um ano que eu sinto uma dor aqui, tá errado. Ah, mas eu demoro oito, dez, vinte dias para ir no banheiro, tá errado. Eu fico cinco, seis dias sem urinar, tá errado. Eu urino dez vezes no dia, tá errado, tem que procurar um médico. Sabe, eu falo para vocês, é de verdade. Então, é, tem que se cuidar. Sabe, tudo no início é mais fácil, mais tranquilo para poder cuidar, né. Então, é, é, é isso aí o recado que eu quero deixar hoje para vocês, meus amigos, tá. Então, é, Deus abençoa cada um de vocês grandemente. Eu tendo alta aí, vou para casa, vou lá para o restaurante para receber meus amigos, a galera que passa, e lutar ali com a minha família, tá. Papai do céu, abençoa cada um grandemente, viu. Deus abençoa. Fico aqui hoje o vídeo do Magaive para todos vocês. Quem puder, compartilha esse vídeo. Quem quiser o vídeo, me pede ele no zap, 3199743434343. Você manda o vídeo para os seus amigos, tá. Uma bala dedicada ao Magaive, restaurante do Magaive, 04467, Sete Lagoas, ponto de apoio da galera do Brasil. Tá bom? Deus abençoa todo mundo. O Traquinada Ludmilla tá lá.